Alô, sou. Ah, sou. Beleza, então. Pessoal, bem-vindo. A gente vai começar agora o nosso segundo webinar. A gente teve o primeiro duas semanas atrás e agora estamos repetindo a experiência hoje aqui por meio do Zoom. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter todo mundo aqui hoje reunido para a gente tratar o tema da Igreja Religiosa. A gente vai começar tendo a apresentação pelo pastor Rafael Rossi. O pastor Rafael Rossi é líder de comunicação para a Igreja Adventista na Visão Sul-Americana, abrange oito países da América do Sul e está no nosso tema de hoje. Na sequência, ele deve falar em torno de 30 minutos, na sequência vão ter dois debatedores, que serão o doutor Yuri e o doutor Wilson Nonner, lá de Santa Catarina. E o Yuri é o nosso diretor de liberdade religiosa aqui da Igreja Central de Brasília. Então, aí a gente vai ter dois blocos, dois pedaços com dez minutos, cada um. Certo? E depois, então, a gente abre para perguntas e vamos debater, vamos conversar e vamos ter a participação das demais pessoas que estão aqui nesse webinar. Para a gente começar, a gente poderia começar com uma oração. Então, vamos orar, então. Eu já oro por aqui. E a gente, então, passa... Nós temos uma oração sobre liberdade de liberdade, mas nós temos mais deliberados tão específicos que temos vivido ultimamente. Queremos pedir iluminação do teu Santo Espírito para que possamos ter aqui momentos especiais de aprendizado e de compartilhamento da tua palavra, Deus. Esteja conosco, nos abençoe agora, abençoe o teu servo, o pastor Rafael, que ele possa falar, iluminado por ti, e que estas orientações sejam proveitosas para todos nós que aqui estamos. Nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Pastor Rafael, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Romel. Boa tarde a todos. Tranquilo por aí? Tudo certo. Estamos aí. Expectativas da próxima semana, né? Começa agora. Pois é. Tantas coisas para fazer e tantas coisas para saber o que vai ser, né? Exatamente. Todos nós estamos aí nessa grande expectativa, né? Eu conversava um pouquinho com o Yuri no começo. Nós já estamos passando por tantos problemas e agora estamos vendo mais um problema aparecendo diante dos nossos olhos. Eu tenho orado pelo Brasil, orado pelas nossas autoridades, por aqueles que têm a obrigação de conduzir a nação, porque quem mais acaba sofrendo no final é o próprio povo, né? A gente se preocupa com isso, para que as pessoas tenham melhor vida. A igreja tem tentado fazer o seu papel no meio dessa pandemia. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos algumas semanas uma campanha ousada de 10 mil cestas de alimentos e nós devemos chegar nos próximos dias, já nessas 10 mil cestas. Nossa meta era chegar em três meses nas 10 mil cestas e nós vamos conseguir chegar nos 30 primeiros dias nisso. São 10 mil pessoas que vão receber um auxílio, famílias que vão ser atendidas. Isso é uma campanha institucional, isso sem contar aquilo que está acontecendo nas uniões, nós fizemos um levantamento e aqui no Brasil serão 1.386 toneladas de alimentos. 1.386 toneladas. É muita coisa. Então, há muitas igrejas envolvidas, o Departamento de Ação Solidária. A igreja tem se levantado nesse momento para levar esperança para as pessoas e esse tem sido o nosso papel. Esse tem sido a nossa principal bandeira nesse momento, aliviar a dor, aliviar um pouco as pessoas que estão tão vulneráveis numa situação tão difícil que a sociedade está passando. É nesse momento que a igreja demonstra ser igreja. Isso não quer dizer que a igreja não está passando problemas. Está passando, está passando muitos problemas. Para vocês terem um dado, nós temos regiões na América do Sul que a contribuição de dízimos caiu 92%. Agora você imagina só, manter o ministério funcionando, manter a igreja funcionando, manter projetos missionários funcionando com 8% daquilo que normalmente entrava como dízimo, como oferta. São desafios enormes, mas mesmo com desafios enormes, a igreja está fazendo o seu papel, que é ajudar as pessoas, ajudar aqueles que estão em uma situação ainda pior, que estão ainda mais vulneráveis. Então, esse deve ser o nosso papel, esse deve ser a nossa missão. E a gente vai olhando para todos os lados e tentando compreender cada cenário e aproveitar esses cenários para apresentar uma solução como igreja. Eu li uma frase, dizem que foi Kennedy que escreveu, mas depois eu li que não foi Kennedy e etc. Mas a frase diz assim, em chinês, a palavra crise, ela é escrita com dois algarismos, um significa oportunidade e outro significa problema. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, resolvendo os problemas e aproveitando as oportunidades para pregar o evangelho, para mostrar uma igreja que está junto com as pessoas, porque as pessoas estão precisando disso. Elas são sentidas sozinhas, desamparadas. E quando a igreja fala assim, nós estamos com você, nós vamos te ajudar, tem ciência de alimento aqui, nós vamos orar para você. Temos um projeto que se avolumou gigantescamente, que é chamado Ouvido Amigo. Nós temos uma plataforma com psicólogos que estão doando voluntariamente do seu tempo para atender pessoas e cada dia é muita gente que está vindo. Então, bom, meu, nós começamos essa semana assim com a igreja fazendo o seu máximo para pregação do evangelho, a igreja levantando-se para ajudar as pessoas, para auxiliar e ao mesmo tempo com preocupações daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ser. Ótimo, pastor, ótimo. Você tem essa visão, então, de toda a América do Sul, desses aspectos relacionados à comunicação, mas no meio também entra essa temática da liberdade religiosa que nos atinge a todos, né? E que, nesse momento, é decreto para cá e fecha a igreja para lá e muitas coisas assim. E aí a gente tem que estar ligado nessa temática também, né? Sem dúvida. Esse é um dos pontos dos quais nós estamos aqui acompanhando todos os movimentos para tentar entender, para tentar dialogar com as autoridades. Eu quero agradecer aqui de antemão ao doutor Samuel Gomes de Lima, que está aqui conosco, doutor Luíde, que me ajudaram na composição da palestra. O doutor Samuel me ofereceu muito material. Ele fez os levantamentos de todos os decretos que aconteceram e eu coloquei aqui na apresentação para a gente dar uma olhadinha e conversei com o doutor Luíde também um pouquinho agora à tarde para deixar, assim, nosso discurso bem afinadinho de acordo com aquilo que a igreja tem feito, com as proposições que temos e o entendimento que nós devemos ter nesse momento tão complexo. Eu separei numa introdução e depois uma análise. Vejam, é um pastor que está falando sobre liberdade religiosa. Não sou um bacharel em direito, não sou advogado. A minha visão é a visão de qual é o impacto de tudo aquilo que está acontecendo para a caminhada da igreja. Onde é que isso acaba esbarrando naquilo que nós fazemos em nossa operação e na maneira como nós existimos. Então, essa é a minha reflexão nesta tarde. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint. Acho importante esse aspecto que você mencionou que a igreja tem um departamento jurídico dedicado especificamente para essas questões e tal. E isso dá um feedback muito bom para que a igreja esteja ligada nesses ações da liberdade religiosa. Sem dúvida. Esse é um trabalho que a igreja faz de maneira muito direta porque ela entende a necessidade que nós temos e precisamos de trabalhar com a liberdade religiosa. Espera que eu já comecei no slide errado. Pronto. A necessidade que a igreja precisa de fortalecer a liberdade religiosa. Na minha trajetória ministerial, eu liderei o departamento de liberdade religiosa aqui na Divisão Sul-Americana e fizemos muitos trabalhos e grandes iniciativas. É um departamento que eu guardo no coração as bases, as estruturas e o tamanho da responsabilidade que esse departamento tem para a estrutura administrativa. Sem a liberdade religiosa nós deixamos de operar. Sem a liberdade religiosa nós deixamos de existir. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa é um direito intrínseco que tem a ver com a dignidade humana. Então, a minha reflexão tem a ver um pouquinho pelas razões pelas quais nós devemos defender, proteger e promover a liberdade religiosa. Ela que é tão preciosa para a Igreja Adventista do sétimo dia. Nós temos uma orientação profética que diz que os Adventistas deveriam ser protagonistas em termos de liberdade religiosa e não coadjuvantes. Nós não acompanhamos o que outros fazem, mas nós somos aqueles que nos levantamos para defender a liberdade religiosa de maneira bem clara, de maneira bem incisiva, de maneira bem direta. Bom, aí tem uma frase de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E é uma das coisas que nós estamos vendo especificamente nos dias nos quais estamos passando. É preciso sempre estar em vigilância com a liberdade religiosa, porque ela é um bem, mas o que nós estamos percebendo e vendo é que a liberdade religiosa é um bem frágil. Ele tem a sua fragilidade e é nesse momento que essa fragilidade chama a atenção de nós como igreja para trabalharmos com os nossos posicionamentos, com as nossas ideias, com as nossas percepções para que a igreja consiga fortalecer-se diante dessa fragilidade da liberdade religiosa. A liberdade ela precisa ser constantemente vigiada e é por isso que a igreja mantém o departamento de liberdade religiosa. É a nossa vigilância da liberdade. Essa citação de Rui Babosa até Yuri citou na última apresentação dele de todas de todas as liberdades sociais nenhuma é tão congenial ao homem tão nobre e tão frutificativa e tão civilizadora e tão pacífica e tão filha do evangelho como a liberdade religiosa. Essa para nós é uma frase um pensamento de Rui Barbosa que apresenta inúmeros princípios e apresenta para nós a importância e a centralidade que a liberdade religiosa tem quando pensamos na igreja quando pensamos em nossa missão de pregação do evangelho. Se a gente tira a liberdade religiosa as outras liberdades sociais elas acabam perdendo todas as suas razões. A liberdade religiosa como todos vocês sabem ela é defendida pela igreja de maneira inclusiva. Nós não defendemos a nossa bandeira com a liberdade religiosa mas nós defendemos a liberdade religiosa para todo mundo. As pessoas podem crer ou as pessoas podem também não crer. Elas são livres e esse direito para nós ele é algo inquestionável é o que nós trabalhamos fortemente. De uma certa maneira nós adventistas do sétimo dia pertencemos a um grupo minoritário e ser minoria é potencialmente perigoso quando nós somos desconhecidos. Avançando um pouquinho mais toda pessoa tem direito à liberdade religiosa e isso deve ser para nós um direito pelo qual não devemos jamais abrir mão. Agora em questão de liberdade religiosa todas as pessoas devem estar imunes de coação por parte dos indivíduos dos grupos e dos poderes públicos. E aí a gente começa já a construir essa base do qual estamos conversando já tarde porque é importante a gente defender promover falar sobre liberdade religiosa porque as pessoas não podem ser obrigadas a crer ou obrigadas a não crer. Elas devem ser liberadas desse direito de decidirem ou não crerem ou não crerem e nenhum poder público pode coagir grupos indivíduos ou poder público para que as pessoas tenham a sua crença ou a sua fé. Tal imunidade deve ser entendida em dois sentidos. O primeiro é que ninguém deve ser forçado em matéria religiosa a atuar contra a própria consciência. E aí nós temos trabalhado fortemente em cima disso nesse direito de consciência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando em diferentes frentes. Uma delas tem a ver com o departamento de educação. Nós estamos com as nossas escolas, com aulas suspensas e alguns dias de aulas estão sendo repostos por aulas virtuais, mas provavelmente em algum momento nós vamos ter que fazer reposições de aulas presenciais. E nas nossas discussões internas aqui na divisão sul-americana nós consideramos que... Está falhando o meu som? Não, está perfeito, pastor. Perfeito. Ok, deu uma falhadinha aqui. A minha imagem ficou bloqueada aqui. Deu uma travadinha e voltou. é isso. Então, amigos, por exemplo, nós estamos aqui, nesse processo, no nosso subcomitê de educação, estudando como é que nós vamos fazer as reposições de aulas em nossa rede educacional. Para nós, seria muito fácil, por exemplo, tirar as aulas que não foram dadas durante a semana e colocar todas no domingo, porque o sábado é nosso dia de guarda e domingo nós oferecemos a reposição de aulas, só que já estamos considerando as necessidades daqueles que têm no domingo o seu dia principal de guarda, ou que fazem no domingo o seu principal dia de culto e adoração. Nós temos que contemplá-los nessa reposição de aulas e não simplesmente olhar para a nossa necessidade, olhar para a nossa crença e desconsiderar o que os outros pensam, dando as reposições de classes no dia de domingo. Nós precisamos respeitar, porque nós entendemos que as pessoas não podem, não devem serem forçadas a atuarem contra a sua própria consciência. Então, como nós queremos que as pessoas respeitem a nossa consciência, respeitem o nosso dia de guarda, nós respeitamos também o dia de guarda daqueles que não contumam no mesmo dia que o nosso. Isso, para nós, é uma condição sine qua non, é inevitável, é fundamental. E segundo ponto, ninguém nessa matéria se deve impedir de atuar conforme a consciência, em particular, ou em público, ou em forma individual, ou de maneira associada. Então, as pessoas devem ter liberdade para agir de acordo com a sua consciência religiosa, claro, obviamente, desde que ela esteja de acordo com outros princípios e valores da sociedade, porque ela também não pode sobrepujar outros valores que têm a ver com a sociedade em si. A liberdade religiosa é um direito que tem o seu fundamento na dignidade da pessoa humana, tal como pode ser conhecida pela luz da revelação que temos e pela própria razão. Nós fomos criados livres em nossa essência. Deus assim nos fez. Aquilo que teologicamente nós chamamos de livre arbítrio. As pessoas receberam de Deus a liberdade para escolher e elas devem ser respeitadas nessa liberdade de escolha, porque o próprio Deus assim o fez. Quando nós olhamos no Jardim do Éden, Deus não queria o pecado, Deus não queria o ser humano envolto no mal, mas Deus advertiu, orientou e deixou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Deus não impediu o acesso, Deus não colocou anjos fortes e com olhares amedrontadores para despistar ou afastar Adão e Eva caso eles se aproximassem, Deus deixou o acesso liberado até a árvore da ciência do bem e do mal porque Deus deu essa liberdade e essa liberdade é a mesma liberdade que nós defendemos hoje. As pessoas podem escolher, as pessoas podem decidir, podem decidir pecar, podem decidir ir na igreja, não ir na igreja, elas podem escolher pelos seus caminhos porque isso é para nós um direito pelo qual a revelação e a razão nos orienta e assim a igreja precisa e deve trabalhar. A liberdade religiosa é um direito que deve ser reconhecido e ratificado na organização jurídica de todas as comunidades políticas. Isso é uma outra frente da qual a igreja tem trabalhado. Nós precisamos reconhecer e ratificar essa liberdade religiosa. E aí eu posso citar o trabalho de muitas pessoas e até fico muito feliz que o doutor Samuel está aqui conosco porque eu acompanho o trabalho do Samuel há muito tempo. Eu lembro, Samuel, em 2005 quando nós tivemos um sábado de liberdade religiosa numa igreja onde eu era pastor lá em Jacareí Jardim América e a época nós levamos lá o secretário de justiça do estado de São Paulo o doutor Eldio e Samuel esteve junto acompanhando e foi um dos primeiros movimentos se eu não me engano Samuel da Blirke que nasceu naquele momento logo naqueles dias com esse objetivo de levar e trazer a discussão um tema que ainda era muito pouco falado depois doutora Damares se une a esse movimento acaba levantando a bandeira da liberdade religiosa com a instituição da pasta que hoje você na OAB de São Paulo tem a responsabilidade de levar que é a comissão de liberdade religiosa então isso é reconhecido e ratificado e esse é o direito que nós devemos trabalhar e é isso pelo qual a igreja tem feito e não só a igreja por si faz mas ela conta com associações ela conta com parcerias ela conta com muitos de vocês que estão no universo jurídico no universo político e que levantam essa bandeira porque ela deve ser reconhecida e ratificada em todas as comunidades políticas tais princípios demonstram claramente que a liberdade religiosa existe dentro de um contexto de direito e assim ele deve ser mantido e assim ele deve ser preservado esse deve ser o nosso papel essa deve ser a nossa missão agora entrando já na parte mais prática depois da parte conceitual diante de algumas declarações que estamos escutando por aí e que estão sendo levantadas parece que a liberdade religiosa é um forte instituto mas na realidade não é bem assim ela tem se demonstrado um bem jurídico muito frágil e é por isso que nós temos que discutir e é por isso que nós precisamos levantar esses temas é por isso que nós precisamos ser conhecidos como eu já disse no começo ser desconhecido é um risco enorme para as minorias porque elas podem ser atropeladas quando alguns decretos quando algumas normas quando algumas leis são instituídas e nós deixamos de ser considerados por isso que a liberdade religiosa ela parece ser muito forte mas ao mesmo tempo ela demonstra a sua fragilidade e discutir a liberdade religiosa trazer esse tema conversarmos debatermos produzir material é algo muito importante e aí parabenizo doutor Yuri pela iniciativa pelo grupo que mantém no WhatsApp por ter esses encontros regulares por trazer o tema discussão por convidar gente capacitada para conversar para produzir material para produzir conteúdo porque essa é uma necessidade da igreja para fortalecermos aquilo que aparentemente parece ser forte mas que necessita de um fortalecimento bom vamos lá em janeiro de 2018 isso acompanhei bem porque na época o meu cunhado era o líder da igreja na Bolívia e quase foi sancionado um novo código do sistema penal que criminalizava as atividades de evangelização nós ficamos muito preocupados com aquilo fizemos até um comitê de crise aqui na divisão sul-americana para discutir para debater para entender para compreender doutor Luíde foi quem levantou o tema pesquisou se aprofundou para que a igreja tivesse segurança naquilo que de fato estava sendo trabalhado aquilo que de fato estava sendo proposto lá na Bolívia que era na verdade algo que criminalizaria as atividades da igreja vejam só mudando aqui o slide estava lá o no capítulo caput do artigo 88 do inciso 2 eu estou fazendo assim porque a barrinha da foto de vocês está bem em cima aqui dizia assim olha será sancionada com prisão de 7 a 12 anos e reparação econômica a pessoa que por si ou por terceiros capite transporte translade prive de liberdade é é é é é como é que é é de hospedagem as pessoas com alguns dos seguintes fins aí está lá o inciso 11 recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados ou em organizações religiosas ou de culto olha o tamanho do problema que esse inciso estava criando ele estava colocando as pessoas pessoas que participam de organizações religiosas ou de culto no mesmo nível de pessoas que estão envolvidas em conflitos armados isso foi o que nos deixou extremamente preocupados e esse assunto ele foi levantado na imprensa boliviana foi aí que nós começamos a nos movimentar e no final quando o assunto estava já ganhando uma grande proporção o Evo Morales meio que se colocou como um salvador falou assim pessoal peraí fica tranquilos isso não vai acontecer isso não vai passar porque eu estou aqui para cuidar de vocês confiem em mim etc tal tal e esse assunto acabou não passando mas vejam a fragilidade que nós temos em liberdade religiosa quando olhamos para o contexto de América do Sul amigos nós temos na constituição da Argentina estipulado que para ser presidente da república tem que ser católico é uma fragilidade que ainda nós temos de um certo desrespeito à liberdade religiosa e que nós trabalhamos para tentar mudar essa situação e que trabalhamos para fortalecer essa situação estamos vivendo um período de grande instabilidade social e a pandemia do coronavírus tem demonstrado para todos nós a fragilidade da liberdade religiosa e é aqui que nós estamos nesse momento para analisar para ver para discutir aquilo que podemos fazer de melhor porque inúmeros decretos surgiram pelo Brasil desconsiderando a liberdade religiosa como um direito fundamental ainda que alguns deles foram corrigidos ainda que alguns deles trouxeram consigo não uma má intenção das autoridades públicas mas o que elas revelaram foi um desconhecimento das minorias elas desconsideraram as minorias e quando você desconsidera as minorias o que acaba acontecendo é que a liberdade religiosa perde seu espaço ela perde sua força em São Paulo ainda que os decretos não fizessem menção às igrejas somente às aglomerações de pessoas o Ministério Público descontente com o decreto do governador entrou com uma ação civil pública solicitando que o judiciário determinasse o fechamento das igrejas o que acabou sendo sentenciado ou seja o foco acabou sendo igreja uma organização religiosa entrou com um recurso e então a liminar ela foi derrubada você tem aí a foto desse recurso que está aí protocolado tem o número da decisão em cima eu acho que vocês todos tem esse material se vocês precisarem eu posso depois enviar esse material para vocês então vários decretos estaduais e municipais foram promulgados pelo Brasil e um em especial teve contornos de lei dominical ainda que não foi lei dominical não é a lei dominical propriamente dito mas ele apresentou contornos dessa lei dominical foi em Amambaí e eu vi que a discussão apareceu no nosso grupo lá no WhatsApp que depois de intervenção do pastor do distrito da cidade foi retificado ainda que de forma equivocada mas aconteceu a retificação então está aí igrejas e templos religiosos estão recebendo selo verde de funcionamento na prefeitura de Amambaí aí depois eles criaram então essa forma de autorizar as igrejas para que pudessem abrir então esse selo verde era dado para igrejas e templos que se dispuseram a seguir as normas restritivas de funcionamento para a segurança da população e aí está então o decreto do prefeito dizendo que fica vedado o funcionamento das igrejas e templos de qualquer culto nos demais dias da semana e o parágrafo segundo fica a igreja de ventista do sétimo dia autorizada a substituir a data de seu funcionamento de domingo para sábado em razão da particularidade de sua crença religiosa e então está aí o decreto do prefeito Edinaldo Luiz de Mello Bandeira seguindo aqui na nossa avaliação mais recentemente aconteceu o decreto de Goiás aqui do nosso estado que abraça o distrito federal então está aí o decreto número 9.653 do dia 19 de abril de 2020 nesse decreto lá no parágrafo único os cultos celebrações e reuniões coletivas poderão ser realizados no máximo uma vez por semana aos domingos nas seguintes localidades e aí tem então os municípios dos quais aos domingos era possível você abrir a igreja houve uma movimentação houve um pedido para que se se fizesse uma retificação disso e que desse liberdade a igreja diventista para funcionar no domingo quando foram questionadas as autoridades o próprio governador eu achei que como a igreja diventista tem culto sábado e domingo se eu desse domingo estava contemplado porque vocês tem culto de domingo também e tal isso atenderia mas vejam de uma determinada maneira de uma certa forma acaba mostrando o desconhecimento e esse desconhecimento do qual nós estamos discutindo aqui a importância de sermos conhecidos de sermos considerados porque quando você passa por cima das minorias você acaba ferindo de direitos de liberdade religiosa então está aí tem que estar marcado dois dias por semana sendo um obrigatoriamente aos domingos ressalvadas as hipóteses do parágrafo único desse artigo os cultos, celebrações e reuniões coletivas poderão ser realizados no máximo uma vez por semana aos domingos nas seguintes localidades e essa é uma outra evidência que nós temos dessa fragilidade da liberdade religiosa aí a Blirth ela promoveu uma nota pública sobre o caso de Amambaí tem que só trocar a ordem dos slides aqui logo que aconteceu então houve essa manifestação da nossa Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania e tais ameaças elas não estão apenas restritas ao Brasil por exemplo a corte constitucional alemã determinou também o fechamento das igrejas apesar da grave invasão na liberdade de crença a corte entendeu que medida é necessária para garantir um bem maior ou seja se existe uma necessidade que extrapole qualquer compreensão ou qualquer capacidade de gestão é plausível fechar as igrejas quando isso convém a um bem maior em Santa Catarina cidadãos tiveram domicílio violado porque realizavam culto doméstico nisso que se criou uma certa aversão a qualquer culto público como se ele fosse uma ameaça direta uma ameaça incisiva uma ameaça complexa para a questão da pandemia então as pessoas tiveram as suas casas violadas porque até culto em casa passou a ser proibido com medo de proliferação do vírus essas situações demonstram que realmente a liberdade religiosa é um bem jurídico muito frágil a realização de uma missa online com apenas cinco pessoas foi interrompida por agentes públicos e eu acho que muitos de vocês acabaram até vendo a gravação que o padre ali pediu para fazer e etc e tal e as pessoas não sabem muito bem como lidar com tudo isso ainda que com um grupo muito pequeno transmitindo isso acabou sendo uma intromissão e sendo um atentado para a liberdade religiosa então ele está transmitando no congresso o projeto de lei número 6238 barra 19 se eu não me engano doutor Samuel esse aqui é do doutor Celso Russomano não é isso? o projeto de lei do doutor Celso Russomano pela fragilidade da liberdade religiosa ele contém elementos de preservação da liberdade religiosa está tramitando também uma versão na Assembleia Legislativa de São Paulo como projeto de lei da deputada doutora Damaris Moura não há intencionalidade mas a falta de conhecimento que leva os que não cultuam no mesmo dia serem prejudicados é isso que eu tenho visto eu não vejo que estamos as portas desse decreto dominical que essa perseguição religiosa começou não é bem assim mas nós estamos vendo traços que começam a aparecer com contornos de um decreto dominical que acaba prejudicando aqueles que não são totalmente conhecidos essa liberdade religiosa que não deve ser entendida como um projeto que tem um fim mas ela é uma construção constante e aí eu quero terminar as minhas reflexões desta tarde com um texto um pouco mais longo de Ellen White com uma exortação que ela faz com relação a liberdade religiosa eu creio que valeria a pena lermos para a nossa reflexão o princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente quando em resposta a ordem de não falarem mais o nome de Jesus declararam julgai vós que é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós que é Deus é o mesmo que os adeptos do evangelho se esforçaram por manter nos dias da reforma quando em 1529 os príncipes alemães se reuniram na dieta de espira foi-lhes apresentado o decreto do imperador restringindo a liberdade religiosa e proibindo toda posterior disseminação das doutrinas reformadas dir-se-ia que a presença do mundo estava prestes a ser esmagada aceitariam os príncipes o decreto devia a luz do evangelho ser vedada as multidões ainda em trevas achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo os que haviam aceito a fé reformada reuniram-se sendo sua unânime decisão rejeitemos esse decreto em questão de consciência a maioria não influi esse princípio temos de manter firmemente em nossos dias a bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraudada pelos fundadores da igreja evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então foi neste último conflito confiada a nossas mãos a responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra temos de receber essa palavra com autoridade suprema cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus temos que obedecer a Deus de preferência aos homens a palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana um assim diz o Senhor não deve ser posto a margem por um assim diz a igreja ou um assim diz o Estado a coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres não se exige que desafiemos as autoridades nossas palavras quer faladas quer escritas devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários a lei e a ordem não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho temos de avançar em nome de Cristo defendendo as verdades que nos foram confiadas se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra podemos então dizer como os apóstolos julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido e aí tem a citação atos capítulo 4 versículos 19 e 20 creio que essa citação de Ellen White ela é para nós muito esclarecedora e ela dá algumas diretrizes pelas quais a igreja tem procurado trabalhar quando pensamos em liberdade religiosa nós cooperamos com as autoridades somos parceiros com a sociedade nós trabalhamos para que o nosso direito de liberdade seja respondido mas no momento em que tivermos que escolher entre Deus e o Estado a nossa escolha será Deus no momento que tivermos que escolher entre Deus e aquilo que é imposto pelo sistema religioso vigente nós escolheremos aquilo que está revelado na palavra de Deus nós vamos avançar em nome de Cristo defendendo as verdades que nos foram confiadas e trabalhando para que a liberdade religiosa ela embora pareça forte ela tem sua fragilidade para que de fato ela seja fortalecida para que de fato ela nos sustente para que de fato ela nos dê embasamento para que de fato ela seja respeitada quando os decretos são feitos e a igreja consiga assim manter-se fiel ao seu chamado fiel à sua missão cumprindo o ideal daquilo que Deus tem para nós para que a nossa verdadeira responsabilidade se dê com o esclarecimento com a pregação e assim ajudando as pessoas a viverem de fato com dignidade e a dignidade humana obrigado pastor Rafael Rômel opa vamos lá então deixa eu mudar aqui meu local a gente como falou a gente tem hoje o palestrante principal que é o pastor Rafael e a gente agora tem dois debatedores vamos começar com o Yuri então 10 minutos Júri obrigado Rômel boa noite pessoal boa semana Deus abençoe a todos agora está tendo fizeram um show aqui no meio da minha quadra eu moro no sudoeste peço desculpa se tiver algum ruído mas vamos lá quero agradecer imensamente todos os presentes o doutor Samuel tem mais de 20 anos batalhado junto com a doutora Damares na liberdade religiosa são dois ícones realmente é um privilégio pois queremos ouvir um pouquinho você Samuel se puder ficar com a gente vou ser bem breve aqui irmãos a questão que eu quero colocar aqui basicamente expor alguns conceitos básicos a liberdade religiosa ela é algo muito frágil como apontou o pastor Rafael a gente não sabe a envergadura hoje que tem a liberdade religiosa veja bem irmãos se a gente vive mesmo como a gente acredita um conflito cósmico entre o diabo e satanás e Cristo Jesus e os seus anjos a gente tem que ter em mente que o que tem de mais importante em qualquer luta seja ela econômica social de saúde pública tem um viés religioso sempre a religião sempre foi o palco de todas as batalhas quase todas posso dizer todas que aconteceram nesse mundo vejam bem quantas pessoas morreram depois que Cristo Jesus veio a essa terra começou com ele sendo crucificado todos os apóstolos perseguidos depois nós tivemos a reforma protestante milhares morreram e depois tivemos vários outros conflitos as duas guerras mundiais de fato não foram um cunho religioso mas a religião sofre irmãos e outros institutos acabam avançando sendo religião ou não o comunismo é contra a religião ele também matou milhões de pessoas então nós temos aí sempre a religião sendo o palco de muitos comuns o que eu queria colocar aqui irmãos a nossa liberdade ela é muito cara a liberdade religiosa do dia para a noite a gente pode perder ela a gente viu isso agora com o coronavírus todas as igrejas fechadas imagine só se a gente não tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje a gente simplesmente estaria privado de nos encontrarmos e outras coisas poderiam acontecer eu queria colocar aqui um assunto muito delicado quando eu estudava direito eu li um texto o texto era traduzido eu esqueci o nome da autora e o título do texto mas ela é uma autora internacional é um texto muito bem feito de direitos humanos eu ainda vou achar para compartilhar com vocês ela colocava é um negócio chamado de teoria do risco eu não sei se foi ela que criou essa teoria mas eu não acho isso replicado com outros autores mas basicamente o que importa mais é a ideia não mais ou menos essa tal teoria o que ela coloca é que em momentos de crise seja furacão terremoto pandemias crise econômica ou seja quando o estado se abala pessoas oportunistas trabalham para ganhar vantagem sabe isso já é debatido há muito tempo inclusive crises podem ser criadas para que o status quo possa ser modificado eu vou dar pelo menos dois exemplos bem claros que essa autora colocou o texto eu li ele já tem mais de 10 anos mas vamos lá esse texto ele inclusive ela se ampara em Milton Friedman que não conhece é um dos grandes economistas famosos americano né e que fez propagou várias teorias econômicas é uma pessoa muito conhecida ela se apoia até alguns conceitos dele para apresentar esse assunto então qual é a questão dois exemplos o primeiro deles é o tsunami 2004 o que que aconteceu é tinha uma ilha que tinha era toda de pescadores né então o tsunami varreu a ilha e matou boa parte das pessoas muitos ainda sobreviveram é o governo aproveitou e privatizou aquilo dali e transformou no resort o que aconteceu com aqueles pescadores eles foram talvez indenizados né talvez eles foram indenizados isso é uma mudança do status quo você é dono de uma propriedade e de repente você perde para um capital mais forte alguém que tem mais poder do que você é outro exemplo o estado do Alabama nos Estados Unidos é houve uma enchente há uns 10 anos atrás e essa enchente ela ela alagou o estado quase um metro e meio embaixo de água destruiu todos os colégios públicos a educação no Alabama era pública é por conta disso o governo declarou não olha agora a gente vai privatizar tudo porque o estado não tem dinheiro os Estados Unidos tem dinheiro sim para manter eles simplesmente usaram um pretexto né para modificar e entregar a educação naquele estado para a iniciativa privada claro que os empresários devem ter trabalhado fortemente para mudar o status quo numa situação de crise onde as pessoas não tem muito o que decidir a educação não existe alguém tem que trabalhar no Brasil é a mesma coisa a gente está em situação do coronavírus e simplesmente contratações estão sendo feitas sem licitação de forma muito rápida o que isso vai gerar de problemas eu não sei será que tem pessoas aproveitando isso para tomar proveito com certeza e a gente acaba vendo isso transbordando para o cenário político Bolsonaro já estava sendo atacado há muito tempo eu não quero aqui tratar de política mas só para vocês ter uma ideia muitos ataques acontecendo e de repente uma série de ataques começam a acontecer a gente está observando e o final a deixa foi a traição na minha visão foi a traição do juiz Moro com o Bolsonaro acho que o mais grave que tenha sido a tal interferência dele que aliás não era bem uma interferência era só um desejo de interferir vamos pontuar bem isso ele simplesmente sai do governo dizem as más línguas que tem um impeachment o Jefferson tem Alberto Jefferson tem denunciado que o Maia quer impeachment o presidente enfim é só para vocês terem um exemplo de um momento onde a crise está instaurada e as pessoas tentam pegar e mudar o status quo o que me surpreende é que nos Estados Unidos já morreram 52 mil pessoas e no Brasil daqui a pouco já morreu mais gente que a China a China morreu 4.200 pessoas eu não consigo entender isso de forma racional tem algo talvez muito mal explicado quem sabe no futuro isso seja explicado porque que essa pandemia está atingindo muito mais países capitalistas no hemisfério ocidental do que países ditatoriais comunistas como Cuba como Rússia como China onde não morreu praticamente ninguém se for comparado ao tamanho daqueles países a população deles até outras condições até sanitárias que a gente sabe que a China não são tão boas então irmãos só para pontuar isso a liberdade é muito cara e qualquer abalo ela é objeto e a gente pode perder ela muito fácil eu penso hoje que a igreja deve dar muita importância para esse assunto no tempo do fim as pessoas vão buscar liberdade religiosa elas vão buscar pô mas quando eu podia adorar e pregar eu não preguei agora eu não posso mais pregar agora é proibido agora daqui a pouco vão começar a perseguir as pessoas que são fiéis e a gente sabe que o decreto comunical ele existe não adianta a gente querer achar que falar sobre ele é alarmismo muitas pessoas confundem às vezes alarmismo com fato é um fato que vai acontecer a gente não sabe quando na verdade Lucas 24 ele dá um panorama a gente tem que olhar o panorama a pandemia é só mais um elemento os terremotos aumentaram de maneira absurdamente desde o ano 2000 de maneira exponencial tem gráficos com curvas exponenciais demonstrando que os terremotos desde o ano 2000 começaram a acontecer em maior frequência e em maior intensidade é também as guerras conflitos em um século duas guerras duas grandes guerras mundiais é tivemos também problemas pandemia é temos a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas há 100 anos atrás e agora nós temos que ter outra pandemia não sei quantos vão morrer mas eu acho que não chega a um milhão talvez mas o fato é que a sociedade ela ela é muito dinâmica a gente a gente tem que pensar numa questão bem básica o que eu preciso fazer hoje para ter liberdade religiosa eu preciso entender o que é liberdade religiosa e principalmente como eu tenho que estar preparado para o momento que eu não tiver liberdade religiosa então irmãos as orientações são bem claras o Espírito e a profecia colocam que chegar um tempo que as pessoas serão recomendadas irem para os campos não é agora a gente então pode estar quem sabe se preparando para um dia desse a gente pode estar se preparando também espiritualmente o mais importante é a gente estar espiritualmente preparados comunhão diária com Jesus Cristo estudo da Bíblia missão pregar o evangelho esse é o objetivo imediato mas conhecer a liberdade religiosa é importante saber por exemplo que a nossa igreja é praticamente um arauto da liberdade religiosa mundialmente se a declaração dos direitos humanos que trata da liberdade religiosa foi escrita por dois membros da IRLA e a IRLA hoje é a maior instituição de liberdade religiosa do mundo a International Religion Liberty Association ela é uma associação mundial historicamente presidida por Adventistas mas não Adventistas fazem parte já presidiram o nosso departamento está trazendo o único brasileiro que é expert da IRLA o Raimundo Barreto ele está vindo em julho para cá se Deus permitir ele vai vir se não a gente traz ele em outro momento a gente pode fazer também um webinar com ele mas é importante irmãos entender a liberdade religiosa que a gente possa produzir também textos manifestações organizar eventos porque do outro lado as outras igrejas também fazem isso elas debatem a liberdade religiosa mas no contexto deles da guarda do domingo muitas vezes e é preciso que a igreja esteja atenta para aproveitar essas oportunidades e poder apresentar justamente o nosso ponto de vista a liberdade religiosa é algo tão caro custou muito sangue aos protestantes para consegui-la e também custará muito daqueles que forem fiéis se nós não levantamos a bandeira da liberdade religiosa para o tempo do fim o inimigo não fica feliz com isso porque é um assunto muito real eu quando me tornei adventista há 14 anos atrás meus irmãos nada do que está acontecendo hoje de maneira muito evidente acontecia naquela época a gente teve várias manifestações do Papa que demonstram um interesse explícito de fazer de tratar do ecumenismo e agora até do tal do ecumenismo vejam lá o dato si uma carta que conclama as pessoas a proteger o meio ambiente e aguardar o domingo então estão começando a misturar a sustentabilidade que é um movimento jovem muito grande principalmente na Europa Estados Unidos e também Austrália e esse movimento as pessoas não têm religião e acabam sendo inseridas nesse contexto e por que não guardar o domingo como dia de não emissão de carbono etc então nós vivemos tempos difíceis irmãos nós devemos estar preparados olhar os noticiários com outros olhos tentar entender o que será que está por detrás daquelas ações o que eu posso aprender com isso e principalmente não viver como se Jesus fosse voltar daqui a um tempo desconhecido indeterminado o tempo a gente não sabe o dia e a hora mas os sinais estão aí se Jesus ele falou que nós devemos acompanhar os sinais é porque é importante irmãos ele falou isso pra gente porque acho que pelo menos pra mim quando eu começo a ver sinais eu vejo que algo é importante e aí a gente começa a ser despertado para talvez um momento de comunhão maior com Cristo Jesus então com essas palavras eu quero desejar a você que o Espírito Santo seja o primeiro na sua vida e que você esteja firme na palavra de Deus em qualquer momento o nosso departamento está aberto a todos vocês eu estou deixando o número aí no bate-papo se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp me adicione que você é muito bem-vindo muito obrigado gente beleza Yuri ótimo é importante temos esse grupo as pessoas podem participar quem sabe alguém tem até vindo parar aqui por intermédio do grupo e realmente é muito bom esse trabalho que tem sido feito de conscientização de envolvimento das pessoas com essa temática tão importante passamos então agora para o nosso segundo debatedor doutor Wilson doutor Wilson Nonner Campos bem-vindo meu amigo agora estamos com você a palavra vamos ouvir muito obrigado quero inicialmente aqui cumprimentar o doutor Yuri Tise nosso amigo desde a época em que ele residia aqui em Florianópolis Santa Catarina quero também me dirigir ao palestrante da noite que de forma bem lúcida brilhante e cativante apresentou seu ponto de vista com o qual concordo e gênero e grau em número que é o pastor Rafael Rossi também quero cumprimentar o presidente da Abrilific eu sempre enrolo a língua na hora de falar esse nome essa sigla mas quero cumprimentar quero também cumprimentar o nosso amigo Samuel que está fazendo a condução dos trabalhos também o pastor Romero Bubna de Santa Catarina que é o departamental de liberdade religiosa estou devendo uma visita a ele aí é pastor temos que nos encontrar boa noite bom ouvi-la tá bom obrigado quero fazer também um agradecimento especial minha tia Edir que está me assistindo aqui daqui de Florianópolis também bom queria trazer uma citação do livro de Timothy Snyder ele escreveu um livro em 2014 que o título é o caminho para a perda da liberdade ele traz uma citação de uma fala do Vladimir Putin de 1999 o Putin disse o seguinte a história tem provado que todas as ditaduras todas as formas autoritárias de governos são transitórias somente sistemas democráticos não são transitórios e no contexto ele estava querendo dizer que a democracia ela é aquela que contempla o maior número de liberdades em que as liberdades são asseguradas e que por causa da democracia essas liberdades elas não são passíveis de serem reduzidas diminuídas mitigadas não sei se os amigos concordam com isso mas eu acho que não é bem por aí acho que o Putin estava enfim em 1993 a Rússia tornou-se uma república democrática depois de anos ali um regime autoritário essa fala foi na verdade uma fala para tentar cativar a atenção das pessoas a embarcarem nisso que seria uma expedição para um novo mundo uma nova organização que poderia em tese melhorar a vida dos russos agora o curioso é que eu até escrevi um artigo sobre isso em fevereiro de 2019 que é que fala do estado da arte da liberdade religiosa na Rússia então eu comecei com essa citação justamente para trazer a contrapartida do que está acontecendo na Rússia em 2017 na Rússia veja um país declaradamente democrático aconteceu pastor Rossi que a religião testemunha de Jeová foi reconhecida como algo pernicioso equiparado à organização terrorista veja que no Brasil nós temos no código penal nós temos uma escala progressiva de repúdio a crimes cometidos por grupos então nós temos a associação criminosa que é a famosa quadrilha que está lá no 288 do código penal depois nós temos a organização criminosa na lei de combate ao crime organizado e depois nós também temos aqui no Brasil a lei de combate ao terrorismo e lá a religião testemunha de Jeová foi declarada como equiparada a grupo terrorista um país declaradamente democrático então na minha visão e concordando com o pastor Rossi o pastor Rossi ele disse em um dos pilares da fala do pastor Rossi foi que o papel um dos nossos papéis é promover advogar e tornar público quem nós somos o que os adventistas creem e o que nós fazemos na sociedade porque isso é capaz de catapultar a igreja adventista e quando a igreja adventista é beneficiada no quesito ter liberdade religiosa as demais igrejas também são beneficiadas diversas são as citações de doutrina jurídica que falam por que que se considera liberdade religiosa algo assim como bem adequadamente o pastor Rossi colocou algo intrínseco o doutrinador Nelson Rosenwald que é um doutrinador famoso na esfera civil que fala muito do direito a recebimento de indenização por dano moral ele fala que é liberdade religiosa é como se fosse parte do coração do crente então quando você quebra essa liberdade religiosa do crente é como se você realmente estivesse arrancando o coração daquele fiel por isso que ele se sente abalado ele traz isso num contexto de concurso público de aula enfim em diversas situações e aqui em Santa Catarina tem dois fatos que são bem interessantes o primeiro é que em 2017 aliás desde 1999 nós tínhamos uma lei estadual a lei 11.225 que protegia os guardadores do sábado aqui em Santa Catarina no entanto houve um pouquinho antes da lei federal que protege a guarda da liberdade religiosa que ainda está em vacácio lége está aguardando um prazo para efetivamente sentir os seus efeitos então um pouquinho antes dessa lei federal essa lei em Santa Catarina ela foi declarada inconstitucional e veja em que contexto era um estudante adventista do sétimo dia que ele havia sido impedido inicialmente de realizar tarefas alternativas diante das suas aulas agendadas para sexta-feira à noite e ele depois ele conseguiu isso negociar isso administrativamente e resolveu o problema dele né não perdeu a aula foram validadas glosadas abonadas as faltas afinal mas o que ele fez ele entrou doutor Yuri com uma ação de indenização por danos morais contra a universidade né quer dizer eu não vou ficar no mérito de é justo ou não é justo entrar com uma ação de indenização por danos morais mas o que eu quero dizer é que essa ação de indenização por danos morais o pastor o Mério Bubna vai lembrar nós tivemos um encontro e falamos sobre isso essa ação por danos morais ela foi julgada improcedente ou seja a justiça negou o pedido isso parou no tribunal de justiça de Santa Catarina e o tribunal de justiça de Santa Catarina instaurou a instalação de inconstitucionalidade e aí os 25 desembargadores do tribunal de justiça de Santa Catarina disseram olha essa lei é inconstitucional vamos revogar e eles revogaram então essa lei de Santa Catarina que protegiu os sabatistas graças ao bom Deus e também aos pilares da liberdade religiosa que nós temos em nosso meio logo em seguida veio essa lei federal que também tornou conhecida a situação da liberdade religiosa ou porque enfim trouxe para a agenda nacional a discussão da liberdade religiosa então o que nós temos que ter cuidado e que eu vejo assim que é uma preocupação geral é de levar esse conhecimento e falta talvez assim uma orientação talvez de todos os advogados adventistas de que evitem essas postulações que podem ser temerárias enfim eu particularmente não acho que nesse contexto desse rapaz dessa ação particular ele teria direito à indenização por danos morais porque ele conseguiu ajustar administrativamente mas enfim eu cito também que está muito constantemente na pauta do Supremo Tribunal Federal é o debate da liberdade religiosa ainda que por linhas transversas nós tivemos a ADPF da criminalização da homofobia na qual se o doutor Luíde não fizesse ali uma uma questão de ordem participando como amigos amigos curi falando nessa qualidade teria passado batido e o artigo 20 da lei 7716 de 89 que é a lei do racismo teria passado batido e eventualmente alguma pessoa que se sentisse ofendida ou descriminalizada discriminada ela poderia entrar com uma ação e pedir a busca e apreensão inclusive das bíblias e igrejas doutor Luíde fez uma intervenção na sua fala invocou isso e isso então constou expressamente do voto do ministro Celso de Mello e dos demais também foi feita essa ressalva então no sentido de que falar orientar os seus fiéis da sua igreja com base no seu livro sagrado mesmo que contrarie as práticas homossexuais não é considerado crime de racismo não é considerado crime de homofobia então isso é muito relevante nós precisamos saber disso e outra questão interessante também é que nós adventistas nós temos que ser coerentes há um tempo atrás no ano passado ou melhor 2018 o STF julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre sacrifício de animais do Rio Grande do Sul para um pouquinho e reflita sobre isso o que você pensa sobre isso eu achei interessante que o último a fazer a sustentação oral nessa ação direta de inconstitucionalidade lá no STF foi um advogado de uma associação nacional dos umbandistas do Brasil e o que que esse rapaz falou esse advogado falou eu achei bem interessante ele falou assim olha todo mundo subiu na tribuna trouxe relevantes ideias todo mundo com um terno impecável gravata linda para falar diante das autoridades e todo mundo todos que me antecederam falaram contra a lei que autoriza o sacrifício de animais para cultos religiosos todos os que vieram antes de mim falaram contra eu sou o único que vou falar a favor e eu digo o seguinte todos eles estavam vestindo um sapato de couro de animal todos eles estavam com sapato de couro de animal quer dizer para couro de animal para vestir bem o pé o couro do animal serve agora para a prática de um culto religioso não pode então ele trouxe essa questão e nós adventistas sabemos que no passado é bastante distante era uma prática entre o povo de Israel uma prática recomendada inclusive com propósitos absolutamente dignos significando a morte o sacrifício de Jesus e toda essa simbologia mas nós precisamos ter essa coerência também porque na ocasião eu vi muitos adventistas falando ah não é coisa de macumbeiro não podemos apoiar sabe atitudes até bem ofensivas né então nós vemos que essa questão da pauta da liberdade religiosa ela está no cotidiano né e como o pastor Rossi falou é nós somos no Brasil uma minoria né tanto que na nossa constituição federal lá no artigo sétimo o inciso 15 ele diz que é direito do trabalhador o repouso semanal remunerado em qual dia preferencialmente no domingo está lá na constituição federal né então se nós pudéssemos dizer assim ah mas o nosso estado é laico não ele é absolutamente ele é realmente laico né só que ele é um laico com uma forte carga hereditária de um sistema que antecedeu né 1824 1891 as nossas constituições ali dessa época elas tinham uma carga católica religião oficial né então hoje nós ainda sentimos os efeitos disso com os feriados nacionais católicos né o DF tem aí o dia do protestante salvo engano mas a maioria dos feriados nacionais são feriados de cunho católico né e queria também abordar que é o na suspensão de tutela é uma ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal é o agravo regimental na suspensão de tutela antecipada 389 é uma ação de 2009 o plenário da STF veja o plenário todos os 11 ministros da STF debatiam exatamente o caso de adventistas e judeus na questão do Enem né na questão do Enem e o que que se disse nessa nessa ação de tutela antecipada ou suspensão de tutela antecipada se disse o seguinte olha os alunos judeus a associação dos alunos judeus entrou com mandato de segurança ganhou eliminado perdeu eliminado depois foi revertida mas o Supremo Tribunal Federal ia votar o seguinte olha os judeus eles vão fazer a prova no sábado ou nós vamos cancelar a prova para eles vamos fazer a prova para eles no outro dia o que prevaleceu o ministro Gilmar Mendes na ocasião ele disse o seguinte olha eu quero fazer uma ressalva ele disse os adventistas do sétimo dia eles vieram no Ministério da Educação e negociaram administrativamente que realizariam a prova com base na regra do confinamento depois do pôr do sol de sábado eles iniciariam a prova com a mesma prova a mesma dificuldade mas depois do pôr do sol e aí em relação aos judeus a tutela antecipada foi caçada eles teriam que escolher ou fazer a prova como os adventistas no sétimo dia isso foi dito está nos anais do Supremo Tribunal Federal ou fazem como os adventistas ou não vão ter outra data claro que teve um voto vencido que foi o ministro Marco Aurélio sempre o voto vencido lá no Supremo que ele disse o seguinte olha o meu voto é o seguinte tem que deixar fazer a prova quem quer fazer no sábado faz no sábado quem quer fazer depois do pôr do sol faz depois do pôr do sol e tem que transferir para o domingo para os judeus e o estado que se vire encontrar uma prova com o mesmo calibre de dificuldade mesmo número de questões assegurando o mesmo número de tempo porque isso já é um grande sacrifício para os adventistas se submeter a esse confinamento porque é uma forma alternativa mas que é extremamente prejudicial para os adventistas então veja que de certo modo o ministro Marco Aurélio ele foi atrás ele deve ter recebido memoriais dos advogados foi despachado com ele para ele ter essa noção do que é o confinamento e o que ele significa realmente nós vivemos um tempo em que aqui no Brasil pelo menos a liberdade religiosa existem alguns movimentos que tendem a desidratar a liberdade religiosa no Brasil como por exemplo projetos de lei e ações que dizem tirar a imunidade tributária a imunidade tributária das instituições religiosas isso tende a desidratar a liberdade religiosa de certo modo porque as igrejas tem uma doutrina do ministro Gilmar Mendes que ele diz que o silêncio sobre religião na prática redunda em oposição em contrariedade à religião então o silêncio não significa a laicidade não significa que o Estado vai ficar de braços cruzados olhando não quando ele vê que uma religião precisa do embalo para se desenvolver o Estado vai dar vai dar uma outra imunidade tributária vai imunizar os bens da igreja agora numa situação de aluguel que a igreja tem bens mas ela aluga e que aquele dinheiro é voltado para a atividade fim da igreja isso acontece nós sabemos já vimos julgado sobre isso então mas nós temos que ficar alertas porque existe essa tendência essa digamos assim vontade de desidratar a liberdade religiosa das igrejas na obra de direito constitucional de Gilmar Mendes também na edição de 2007 ele diz o seguinte a constituição assegura a liberdade dos crentes porque toma a religião como um bem valioso por si mesmo e quer resguardar os que buscam a Deus dos obstáculos para que pratiquem os seus deveres religiosos e continua por quê? porque entende que é um dogma essencial para a dignidade da pessoa humana e o desrespeito a essa diversidade democrática afeta a própria estrutura constitucional quer dizer nós temos de um lado todo um um arcabouço normativo doutrinário que aponta olha liberdade religiosa é boa tem que ter e aí do outro lado nós temos pessoas às vezes que não tem conhecimento como o pastor Rossi mencionou né pessoas às vezes bem intencionadas querendo fazer o bem e que fazem uma espécie de um contra-ataque ou uma busca por um equilíbrio nessas tensões desses direitos né e comentando o pastor Rossi mencionou o caso que a PM invadiu uma casa foi no município de Forquilinhas no sul-estado a PM invadiu a casa de um grupo de pessoas da Assembleia de Deus que estavam fazendo um culto lá em 5, 6 pessoas e determinou que fosse encerrado o culto e eu achei interessante pastor Rossi que o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina ele foi depois lá na casa dessa moça achei assim extremamente infelizante conversou com a moça e aí eles se reuniram do lado de fora da casa dessa moça e ele disse assim olha nós estivemos aqui nós conversamos com ela nós explicamos depois a questão do nosso entendimento que foi ele não disse não usou a palavra excessiva mas ele disse assim era um pensamento na época que de repente não se mostrou adequado mas nós conversamos com ela ela entendeu ela acolheu o nosso pedido aqui de de retratação e ela vai fazer uma oração por nós e aí o comandante-geral e o outro tenente-coronel que estava com ele eles tiraram os seus bonés e a moça fez uma oração ali e achei interessante que a oração foi meio longa e o coronel já com aquele jeitão de peme olhava pra ela assim com o olho arregalado olha acaba logo essa oração mas enfim só pra trazer o desfecho então teve um desfecho de certo modo interessante de certo modo edificação a polícia militar se retratou e essa é a contribuição que eu queria deixar que nós temos que nesse nosso mistério de advogar promover liberdade religiosa a gente tem que ser coerente a gente tem que ser inclusivo como o pastor Rossi falou então quando eu defendo a liberdade religiosa dos adventistas eu tenho que saber que junto eu estou levantando um guarda-chuva pra proteger todas as demais religiosas e como o pastor Rossi também colocou de forma bem adequada nós só vamos violar as leis civis quando elas socarem-se frontalmente com a lei de Deus por enquanto é paz é discurso é diálogo e na última instância como última raça então eventual intervenção judicial muito obrigado meus amigos espero ter colaborado e estamos aqui à disposição muito obrigado doutor Wilson pessoal muito obrigado a todos que estão aqui presentes a gente vai ter agora um tempinho de 20 minutos aqui para perguntas e respostas doutor Rômer eu gostaria de conduzir para a gente isso aí quem tiver alguma pergunta agora só Samuel quer falar um pouquinho agora doutor Samuel Boa noite a todos quero cumprimentar a iniciativa dessa reunião e dizer assim que dentro de tudo aquilo que o pastor Rossi falou nós percebemos claramente a fragilidade da liberdade religiosa e nós que somos maioria que participa que eu sei que é operador do direito nós que somos membros da igreja engajados com a questão da liberdade religiosa nós temos que ter duas visões em mente a primeira é de que a igreja tem uma orientação clara sobre liberdade religiosa a segunda é que nós não devemos defender a liberdade religiosa somente para a igreja e somente no âmbito da igreja o grande objetivo que a própria irmã White fala em várias citações é que a igreja deve ter uma participação na sociedade e eu quero divulgar aqui eu quero falar o doutor Wilson mencionou a lei 13.796 nós tivemos a honra de participar num agravo de instrumento e tivemos a primeira decisão de um tribunal regional federal dando efetividade a essa lei o juiz relator ele 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 enfatizou bastante o artigo 5 e 6 mas lá no rodapé da decisão ele coloca a importância dessa lei que é agora de 2019 para a preservação do direito daqueles que lançam mão da objeção de consciência para ter aí a sua prestação alternativa então Deus nos deu essa honra e eu compartilho humildemente que temos essa primeira decisão de uma lei claro ela é uma lei que está focada para os estudantes e nós devemos por analogia criar instrumentos para socorrer também os nossos professores e serão muito demandados agora para reposição de aulas e tal aos sábados nos seus respectivos locais de trabalho professores adventistas a irmã White ela fala aliás o livro Preparação para a Crise Final não sei quantos conhecem do pastor Fernando Schreis ele fala no capítulo chamado Fatores Envolvidos na Preparação na Preparação para a Crise Final e o doutor Yuri falou muito bem nós devemos estar atentos aos acontecimentos inclusive a essas situações de grande comoção mundial certamente nós não sabemos em que monta sempre há uma intencionalidade por trás que não é da mesma inspiração que nós buscamos e interagimos então nesse capítulo do Preparação para a Crise Final na página 182 está escrito assim fatores envolvidos na preparação e fala que seis fatores vão estar envolvidos na preparação e o último fator ele é explícito atividade em prol da liberdade religiosa então esse trabalho esse movimento nós estamos fazendo abrir que faz outras outras entidades fazem nada mais é do que o cumprimento profético daquilo que disse Ellen White porque esse livro Preparação para a Crise Final ele não é um livro ele é uma compilação dos escritos da irmã White então nesse capítulo da página 176 a 186 fala desses fatores já bem ali quase chegando ao final do livro só para concluir eu quero colocar assim os outros fatores e são e aqui é um é um chamamento para a preparação dos membros da igreja Adventista no sétimo dia um estudo da palavra de Deus na Bíblia e no Espírito profecia comunhão com Deus através de oração fervorosa limpeza do pecado e vitória sobre as fraquezas entrega completa a Deus um trabalho dirigente para Cristo e o sexto fator atividade em prol da liberdade religiosa então eu acho que dentro das nossas igrejas nós precisamos trabalhar esses fatores e também incluir dentre eles a liberdade religiosa como também organizadamente aqui o doutor Yuri colocou eu encerro aqui essa minha intervenção dizendo que devemos ter um olho dentro da igreja e o outro fora trabalhar em conjunto defendendo o direito à liberdade religiosa de todos seja o matiz religioso que for porque só assim nós preservaremos a liberdade religiosa que desejamos para nós muito obrigado obrigado Samuel ótimo doutor Samuel perguntas e respostas vamos fazer o seguinte irmãos vocês fiquem à vontade quem quiser só desabilitar o áudio e falar se você não quiser falar você pode escrever aí do lado tá todo mundo aí bate papo alguns até já colocaram aqui várias coisas Arthur Olá doutor Yuri tudo bem pastor Rafael demais colegas prazer estar aqui com vocês aqui em Santa Catarina juntamente com o doutor Wilson como vai doutor Wilson tudo bem pastor Homero também eu conversei um pouquinho com o pastor Homero e gostaria de somar a voz dele também porque eu sei que ele já conversou com o doutor Luiz e as instâncias superiores também que é uma preocupação que vai surgir e já está surgindo por conta da covid-19 aí aqui em Santa Catarina pelo menos eu creio que nos outros lugares também algumas escolas e na própria universidade eu leio na universidade também e já estão realinhando seus calendários pra que ocorra ali o suprimento das aulas perdidas em alguns calendários tanto escola pública quanto particular já se ventilou a ideia de colocar incluir o sábado também como um dia pra poder repor essas aulas então aí a gente já vê que se avizinha uma situação especialmente para os adventistas o sétimo dia tanto alunos quanto professores eu por exemplo fui abordado por alunos e professores aqui e perguntando o que fazer enfim a gente sabe tem o pastor local tem aquela declaração ali em que ele vai normalmente é dada pra alunos pra não ter aula na sexta-noite no sábado especialmente no contexto universitário em que comprova ali que o cidadão ele é ele é batizado na igreja adventista enfim professa a fé adventista mas até inclusive eu conversei com o pastor Romero eu sei que ele já passou isso para as instâncias superiores ele já me informou mas só queria somar a voz dele também especialmente o pastor Rafael que está aqui com a gente se o doutor Luíde que estava no começo com a gente ou o jurídico puder nos dar esse amparo no sentido de documento documento até para os pastores a minha preocupação pastor Rafael no sentido de que a gente tem ali uma orientação que ela seja única a igreja adventista ela tem sido muito coerente nesse sentido que tenha uma única voz olha se precisar em relação a alunos professores essa aqui é a orientação eu sei que os pastores daqui a pouco vão ser abordados já começam a fazer esse calendário e aí essa declaração instruções ou como orientar os alunos e professores adventistas seria muito importante isso a gente já preservaria bastante a liberdade religiosa alguns colégios e universidades entendem outros talvez sejam um pouco mais luzes então a gente precisa saber como lidar com isso apenas isso muito obrigado obrigado Arthur seja bem-vindo a Márcia mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta quem quiser falar olá Yuri só cumprimentando aí Yuri pode falar Oi aqui é o Milton em cima da fala eu queria cumprimentar que eu compartilhei aí na cidade um dos documentos que está sendo discutido eu sou professor universitário eu estive na União do Colegiado dessa semana e foi colocado essa questão o documento aí que está sendo discutido pelo Conselho Nacional da Educação com a previsão de que as aulas sejam repostas no sábado talvez a estratégia seria ver esses atores e antecipar essas discussões antes que a lei saia eu acho que caberia aí professor Rafael vocês tentarem aí já alertar o Luiz para tentar fazer pelo menos uma carta alertando que o sábado é um dia de guarda religioso que prejudicará sensivelmente muitos adventistas aí no Brasil mais de um milhão com toda certeza de jovens que estão estudando e que vão ser prejudicados até doutor Iuri diante do que o Milton começou agora realmente aí a coisa ficou um pouco mais grave feito uma intervenção no Congresso Nacional realmente o doutor Luiz tem sido uma voz muito ouvida lá então de repente isso ajudaria bastante porque vindo da união os estados terão que terão que respeitar então isso vai facilitar muito o trabalho aqui dos estados é e acaba o adventista acaba perdendo ele tem realmente direito de não levar falta isso aí tem uma lei federal mas como a gente viu mesmo com uma lei federal e sendo alertado administrativamente as instituições continuam descumprindo então é que o Samuel teve que intervir né doutor Samuel o primeiro caso paradigma que formou a jurisprudência e assim imagina se nós não tivéssemos a lei em nome do trabalhista ter um projeto de lei quem tiver no nosso grupo a gente pode compartilhar pode pedir pra mim ter um projeto de lei tramitando pra garantir também o resguardo daqueles que trabalham hoje a gente tem realmente um problema eu tenho amigos que não se tornaram adventistas até gostariam por conta do sábado porque trabalham tem dificuldade então hoje a gente tem restrição nossa liberdade religiosa plenamente pra você se tornar adventista ou qualquer outra religião pra que a liberdade religiosa se concretize na sociedade você tem que ter a sua convicção a sua consciência ela tem que estar limpa de qualquer barreira se você tem uma barreira pra exercer uma religião você pode não escolher ela então a gente tem essa barreira a plenitude da liberdade de ser adventista ela não existe você muitas pessoas são obrigadas a trabalhar no sábado e se você não pode trabalhar no sábado mude de profissão mude de carreira mude de emprego a conversa é bem assim alguns conseguem trocar, substituir flexibilizar mas isso não é sempre muitas pessoas tem problemas o porteiro mesmo do meu prédio ele não consegue trocar a mulher dele é adventista ele quer se batizar e por uma questão de honestidade ele não se batiza vai na igreja quando pode mas não pode porque a empresa não vai e ele tem medo de ficar demitido e não conseguir outro emprego realmente é complicado às vezes a gente chegar e exigir não meu irmão larga o emprego e vá pela fé nem todas as pessoas tem às vezes condições psicológicas e até fé suficiente naquele momento para abandonar o emprego e unicamente em nome do que ele acredita então a gente tem que pensar bem nisso porque não é fácil como instituição ter essas decisões aproveitar esse tempo a gente pode se juntar vamos fortalecer o nosso grupo convidem vocês pessoas para se fortalecerem para que essa reunião que nós tivemos 20 pessoas pode ser amanhã temos 40 100 pessoas participando o nosso grupo possa ter 200 e tantas pessoas participando e aí quando a gente tiver o momento certo de ir lá no congresso numa audiência pública no momento definitivo de votação a gente possa se articular como um grupo coeso e possamos apoiar a votação e que seja aprovado esse projeto de lei e que os adventistas tenham mais tempo mais liberdade enquanto não seja restringido num futuro próximo mais alguém irmãos gostaria de perguntar com vontade eu por favor muito boa noite a todos uma coisa que me chamou muito a atenção foi o comentário do jovem que conseguiu por direito de forma administrativa a parte escolar e depois acabou processando o que eu acho a gente precisa fazer um trabalho muito forte no que se refere à educação dos nossos membros em que sentido a gente respeitar a liberdade de consciência do próximo porque senão isso se volta contra a gente e por que eu estou falando isso porque a nossa igreja algumas pessoas elas são muito preconceituosas no que diz respeito a religião do outro isso é muito triste outro ponto algumas pessoas elas acabam sendo oportunistas e se aproveitam de uma brecha na lei para se beneficiar mas elas esquecem que em algum momento isso pode se voltar contra a gente até com essa enfermidade do covid eu pelo menos na minha concepção isso mostra uma série de coisas que eu achava que não seria para o nosso tempo que agora é possível então eu vou te falar assim na minha opinião pessoal o senhor Jesus está muito perto de voltar e o que a gente precisa é uma educação melhor de pastores dizerem a importância da liberdade religiosa um dia eu fui ver lá nos livros da senhora em White eu vi mais de 150 citações referente a esse assunto então a gente precisa realmente valorizar porque é um trunfo que temos na mão até para a gente testemunhar para outras religiões para outras pessoas sobre a importância da igreja Adventista que é uma igreja protestante que respeita a religião do seu próximo e na minha opinião pessoal isso é um lado muito bonito da nossa igreja respeitar a religião a consciência dos outros é isso obrigado Leon pastor Rafael gostaria de fazer umas considerações finais por favor sim é só com relação a questão da necessidade da igreja de ter um posicionamento eu já escrevi aqui nós vamos trabalhar isso internamente uma outra pergunta que me ficou aqui Newton essa reposição de cargo horário já está em andamento na universidade que você trabalha ou é algo que ainda está em discussão não pastor essa é uma proposta que está em discussão do conselho nacional e a gente acabou discutindo esse documento porque praticamente vai sair não tem como a gente fugir disso aí então a gente colocou esse documento mais no sentido de precaver tomar as medidas como será a reposição do semestre ok o pastor Helio Carnassale que é o nosso líder de liberdade religiosa já fez alguma movimentação eu já já estou aqui pegando esse conteúdo colocando num e-mail para enviar para ele para já começarmos a eu tenho esse documento em pdf eu posso também compartilhar depois ele está com a gente lá no grupo se você mostrar lá ele vai ver ele pode achar de lá também é importante é importante a gente começar essa articulação e de fato como a gente tratou aqui a liberdade religiosa ela é frágil nós precisamos constantemente monitorá-la é o que nós estamos fazendo na nossa rede de educação que é dando aos alunos na reposição de domingo uma outra opção uma outra forma nós gostaríamos que o mesmo acontecesse com os nossos alunos em outras instituições para que tivéssemos também a mesma liberdade de exercer nossa crença nossa fé sem termos nossos direitos ameaçados em qualquer outra natureza ou de qualquer outra parte da nossa existência da nossa vida pastor Rafael eu só te lembrar um assunto que eu falei no último webinar para pontuar o que você falou os nossos pioneiros no passado houve um decreto dominical que era um projeto de lei nacional e vários estados alguns estados americanos já tinham e até adventistas tinham sido presos no Alabama por exemplo e aí o T. Jones Alonzo T. Jones se levanta para defender no Congresso Nacional esse decreto dominical e nesse momento que a Igreja Adventista percebe a importância da liberdade de liberdade é que uma comissão nacional de liberdade uma associação nacional de liberdade religiosa que depois vira a Irla alguns anos depois mas é importante dizer que uma das declarações feitas naquele momento o que os adventistas a Conferência Geral declarou que nós devemos usar todos os meios legítimos e possíveis para defender a liberdade religiosa ou seja a gente não deve ficar parado se a gente pode falar se a gente pode peticionar se nós podemos nos reunir nós podemos até de certa forma incomodar mesmo chegar lá e falar e insistir façamos porque se a gente não luta pelo nosso direito o inimigo ele está lutando não tenho dúvidas ele está sempre tentando ganhar espaço contra principalmente os adventistas eu creio nós somos os arautos da verdade irmãos se tem um povo específico que o inimigo gostaria de eliminar primeiramente na face da terra seria a nossa igreja porque a nossa mensagem ela tem um papel importantíssimo é como nós estamos preparando a segunda vinda do Messias como João Batista preparou o papel dele é o nosso papel hoje por isso que a nossa igreja muitas vezes eu percebo cara é tão difícil atender adventistas no meu escritório e as vezes eu tenho até dificuldade com alguns adventistas eu começo a pensar cara é por causa disso não tem outra explicação os conflitos que a gente tem internamente é porque nós somos um povo especial para o tempo do fim para preparar a volta do Senhor então tenhamos essa luta de guerra em mente nós estamos numa guerra espiritual lutemos com amor não com violência mas lutemos com os meios legítimos que nós temos mais alguém irmãos gostaria de falar por favor Iori só talvez para Milton aqui de novo só talvez para ilustrar melhor como que isso aqui é tão frágil eu vou relatar aqui o episódio que aconteceu comigo quando eu fiz o concurso para ser professor já tinha uma turma proposta para mim que as aulas eram no sábado e eu tive sérias dificuldades graças a Deus não fui para o lado judicial mas até hoje lá no colegiado parece que eles fizeram um favor para mim na época o coordenador do curso tentou articular o meu caso com a instituição de forma diplomática a própria instituição não entende que era um direito do meu e abateu o pé de que eu tinha que dar essa aula no sábado desde o início eu demonstrei que aquilo não estava em negociação aí resumindo a história o coordenador de uma forma diplomática resolveu essa situação para mim a gente tive que procurar um professor voluntário para poder dar essa turma para mim e eu como o tutor dele foi assim que foi resolvido a questão ou seja as pessoas não sabem as pessoas não entendem e por isso a necessidade de a gente falar a respeito desse assunto eu acho que foi o Leon que falou da importância de trazer essa temática para os irmãos na igreja porque é uma coisa que o Leon White como diz o Samuel que é uma necessidade algo pertinente para a nossa escritologia mas que na prática a gente ainda tem dificuldade de inserir essa temática nos nossos cúbitos e no dia a dia das pessoas então a gente precisa realmente falar bastante dessa questão por isso que você está de parabéns aí com toda a turma ao realizar esses webinars Obrigado Milton mais alguém vamos aí para a última pergunta pessoal já extrapolamos aí o nosso tempo mais alguém gostaria de fazer uma consideração Wilson gostaria de fazer uma consideração final para a gente Alcione também quiser falar meu amigo seja muito bem-vindo Karen Edir só brevemente destacar que eu mandei uma mensagem do WhatsApp para o Pastor Homero Budo acabei de mandar para a gente fazer uma reunião nossa do Forlir se for possível sábado que vem e agradecer o Dr. Yuri e todos os demais são temas muito relevantes essa preocupação do irmão Milton Pastor Ross do Yuri e do Dr. Arthur lá de Santa Catarina a gente tem que pensar mesmo nisso acionar a nossa rede nosso networking por exemplo aqui em Santa Catarina nós temos o senador Dário Berger que ele tem uma proximidade com a Igreja Adventista então a gente pode também utilizar ele as comissões que ele faz parte para buscar essa interlocução sadia e dentro dos princípios éticos da nossa Igreja mas muito obrigado e boa noite a todos obrigado Dr. Wilson mais alguém gostaria irmão de fazer mais alguma consideração para a gente encerrar então vamos vamos partir para o encerramento quero convidar agora o Pastor Rafael Rossi por favor que possa fazer uma prece para a gente Pastor vamos lá então Senhor Deus querido agradecemos muito pelo tempo que tivemos aqui juntos as reflexões os pensamentos que foram aqui colocados são de pessoas que querem o melhor para a tua Igreja para continuar pregando o Evangelho com toda a força fazendo o nosso melhor para que Jesus volte também muito em breve pais sabemos da fragilidade da liberdade religiosa mas estamos aqui para fazê-la cada vez mais forte para que sejamos considerados sejamos respeitados e continuemos pregando o Evangelho enquanto nos for possível porque bem sabemos que um dia isso será tirado de nós e é nesse momento que queremos ter a ousadia espiritual de dizer não aquilo que nos será imposto para dizermos sim aquilo que está na tua palavra permanece portanto conosco dá-nos uma semana feliz na tua presença são bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus amém amém irmãos muito obrigado e oi por favor é carinho posso só fazer uma consideração final aqui ainda por favor claro gente irmão nós continuamos aqui em Brasília a campanha do nosso mutirão de Páscoa que agora é mutirão de esperança devido a essa calamidade toda da covid então nós continuamos com a campanha e peço também a gentileza que se todos pudessem ajudar nos estados que tem várias pessoas de vários estados porque temos muitas pessoas necessitadas ainda no momento muitas pessoas ainda carentes e vão ter cada vez mais precisando desse alimento tão básico que são os alimentos não perecíveis tá bom então a igreja central de Brasília nós continuamos com a nossa campanha que agora tomou um novo formato chamado mutirão de esperança e vamos o que as próximas continuam com a gente essa beleza de quem puder doar não só aqui para Brasília mas também para todos os estados que vocês fazem parte muito obrigada obrigado cara e pessoal obrigado todo mundo eu queria lançar um desafio agora nós estamos aqui agora em 14 participantes irmãos esse assunto é muito importante no mundo existem 200 milhões de pessoas que podem ser mortas a qualquer momento são pessoas que vivem em países onde ser cristão não é permitido e se você a lei da charia ela vigora então por isso que é tão perigoso essa relação entre estado e igreja é muito bom que tem essa separação o estado laico o Brasil felizmente é um dos países que mais tem liberdade para exercer cristianismo e qualquer religião então assim vamos fortalecer o nosso grupo vamos convidar mais pessoas para fazerem partes desse grupo ele agora é um grupo nacional você é um evangelizador eu conto com você para trazer mais pessoas o nosso grupo tem que se fortalecer para que nós possamos organizar eventos fazerem publicações trazer profissionais é muito importante que nós possamos trabalhar para a liberdade religiosa que Deus lhe abençoe muito obrigado por estar com a gente e tenham também um feliz sábado obrigado irmãos um abraço obrigado Milton obrigado Romel todo mundo boa noite a todos obrigado a todos Obrigado.